7773 8773 8773 9773 8773 9773 9773 9773 10773 10773 11773 11773 Quero te dar calor, quero te dar amor Até de madrugada Trouxe um pra nós fumar Trouxe um drink pra beber Só pra gente relaxar Em quatro paredes fuder Vem meu amor, comigo por favor Você vai tá cuidada Quero te dar calor, quero te dar amor Até de madrugada